Bem vindos a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano Hoje é dia de pipaterapia, rapaziada, exatamente Hoje a Escola de Pipeiros vai anunciar uma parceria muito bacana Que acabamos de fazer com uma página lá do Facebook, exatamente Tem uma página no Facebook criada pelo meu amigo Fernando Que chama-se Voar Pipas Facebook.com.br Voar Pipas O que tem lá nessa página tão especial que a Escola de Pipeiros fez uma parceria? Tem uma coisa muito bacana Medidas de pipas Medidas de pipas O Fernando, que é o criador da página Voar Pipas Ele desenvolveu lá uma forma de passar as medidas das pipas De vários modelos de pipas Inclusive as que nós já ensinamos aqui no canal Alguns modelos que nós já ensinamos aqui Outras que eu estou passando para ele E ele está divulgando modelos de pipas de diversos lugares, de várias pessoas Meu, mas tem vários, vários modelos mesmo Eu vou apresentar aqui para vocês a página dele Então eu espero que vocês entrem lá Dê uma curtida lá no Facebook dele Para vocês ficarem por dentro de todas as novidades dos modelos de pipa Então eu vou tentar sempre que eu ensinar o modelo aqui E trazer aqui a figura da imagem Que ele faz lá, que ele edita tão bacana Tão profissionalmente Vamos de novo Tão profissionalmente Que dá gosto de ver Dá gosto de ver mesmo Então eu conversei com ele Falei para ele que eu ia anunciar que é na Escola de Pipeiros Então a parceria da Escola de Pipeiros Com a Voar Pipas Está carimbada Fechada Então qualquer modelo de pipa que a Escola de Pipeiros trazer aqui Vai estar disponível também lá na Voar Pipas E claro, vou fazer o contrário também Pegar alguns modelos que tem lá na Voar Pipas Algumas coisas bacanas Vou fazer um teste Se for bacana Vou trazer aqui para vocês também Então eu já vou pedir Deixe seu like aqui no canal Escola de Pipeiros Inscreva-se aqui no canal também E eu vou deixar o link do Voar Pipas na descrição aqui desse vídeo Para você visitar a página lá Curtir e ficar por dentro dessas medidas bacanas Que o Fernando está disponibilizando Então vamos lá no Facebook Eu vou mostrar para vocês na tela do computador Vamos dar um rolê lá dentro Só para vocês terem uma noção, uma ideia Patiçar a vontade de conhecer, beleza? Então nós estamos juntos Nos vemos nos próximos É Pipaterapia! Então rapaziada, aqui é o seguinte Estou aqui no Facebook Vocês vão entrar aí no Facebook Vocês vão digitar aqui na barra de busca de endereço Voar Pipas Caso você não tenha o link Você vai digitar em Voar Pipas Vai aparecer aqui A página do Fernando Que é a Voar Pipas Você vai clicar nela E vai abrir a página dele Como eu falei para vocês no início É um trabalho muito legal Então temos aqui o endereço dele Facebook.com.br Voar Pipas Certo? Ou então arroba Voar Pipas Então essa aqui é a página dele Com esse desenho legal aqui Então você vai descendo aqui Você vai ver Eu vou descer aqui para vocês verem Então existem vários modelos de pipas aqui Que ele disponibilizou Então aqui é a página inicial Você vai vir aqui Clicar em fotos E vai aparecer todos os modelos de pipas Que ele já disponibilizou aqui Se eu não me engano Já são mais de 200 modelos de pipas Eu acho Não São 100 modelos de pipas Cara 100 modelos de pipas É muito louco E ele só está começando 100 modelos de pipas É só para começar a brincadeira Aí cliquei aqui nas fotos Então temos aqui 125 fotos E você tem aqui Os mais variados tipos De modelos de pipa Certo? Os mais variados Tem umas que ele colocou hoje Foguete de 60 4 modelos de Wanda de 55 Tem bico de ouro Tem carrapeta Tem envergadão Tem pipa de 40 centímetros Até acho que se não me engano Até de 1 metro Eu já vi aqui Tá, aí tem aqui A igrejinha Eu já mostrei aqui no canal Certo? Esse modelo aqui é Do canal aqui Escola de Pipeiros Deixa eu só abrir aqui O computador está meio lento Está vendo? Ele até colocou aqui Segue o projeto da pipa igrejinha De 50 centímetros Agradecimentos das medidas Luciano Pipas Mogi Escola de Pipeiros Certo? Então esse modelo aqui É um que a gente já ensinou E tem um outro aqui Que eu já passei para ele também Que é uma carrapeta De 90 centímetros Também é um espetáculo Para combate Certo? Mesma coisa Ele coloca a página do YouTube Meu Vale muito a pena Fernando É um cara muito gente boa Então ele está fazendo Um trabalho maravilhoso Os desenhos Tem tudo um padrãozinho Legal Certo? Então é só vocês virem aqui Para vocês conhecerem a página Da Voar Pipas Está certo? Então vou deixar o link Para vocês Na descrição desse vídeo Qualquer coisa Comenta Se você quiser fazer uma graça Uma graça Entra lá Curtir Aqui Clica aqui em curtir A página dele Está vendo? Curtir A página dele Em alguma foto Que você entrar E coloca aí Vim pela escola de pipeiros Hashtag Vim pela escola de pipeiros Beleza? Para ele saber Que a gente está chegando Junto com ele Está bom? Então agradeço vocês Mais uma vez Nos vemos nos próximos vídeos É Pipa Terapia Terapia Obrigado.